Oi gente linda, eu me chamo Winnie Anand e estou aqui do Shopping Terra Nova que é o paraíso de tudo que é coreano, que você imagina, a gente tem até a panela coreana, mas voltando o foco que não é isso, hoje eu vou mostrar para vocês o meu queraciz preferido, para quem não conhece o queraciz, ele é um produto de alta qualidade para o nosso cabelo, feito na Coreia A linha de própolis já solvou meu cabelo várias vezes, eu uso ela há uns 4 anos e claro que eu vou intercalando o meu chuveiro gente, tem uns 10 mil e poucos produtos da queraciz ali, porque eu gosto de intercalar senão o cabelo vicia né, igual eu sou viciada em chocolate chocolate, chocolate, chocolate eu só quero chocolate eu comecei com a linha de própolis usando esse, assim que eu pintei meu cabelo, né, lá antigamente eu comecei a usar ele, ele ajudou muito a reparar o que esse própolis faz, ele dá uma hidratação profunda então para você que está com um fio danificado mesmo, para você que quer ter aquele cabelo vissoso, com brilho, coisa linda, é a linha de própolis a linha de própolis que você tem que usar eu estou usando agora essa daqui para reduzir o volume né ai que delícia então além de deixar o cabelo muito bom e hidratado ele dá uma reduzida no volume e deixa eu contar para vocês no meu cabelo ficou muito mais fácil de secar ele e ele ficar liso, quando eu comecei a usar ele então esse é o vermelhinho e agora eu vou mostrar para vocês o verdinho esse daqui ele dá uma hidratação profunda no cabelo então para você que está com o cabelo bem danificado, tem o cabelo seco você procura o verdinho todos eles vão dar uma hidratação a mais, mas esse daqui é o mais hidratante eu estou adorando esse aqui vermelhinho porque ele ajuda muito, 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 muito a tirar o volume do meu cabelo esse é o próprio riso original e o mais legal é que ele é feito para todos os tipos de cabelo para você que tem cabelo muito, muito fino cuidado, porque ele é um pouquinho mais pesado porque ele vai dar aquela hidratação a mais que o Própolis tem e já me conte aqui qual é o seu tipo de cabelo e você compraria qual desses três aqui? se você não me segue, já siga aqui porque vai vir dicas sempre já corre lá para o meu Instagram que tem dicas 24 horas por dia você que lute para me aguentar e já dá like aqui nesse vídeo que não vai sair o seu dedo beijo voltei, que eu quero contar para vocês um negócio agora você não precisa comprar um tinto desse tamanho para você testar no seu cabelo agora está vindo pequenininhos assim está a partir de 18 dólares esse daqui que é gigante gente, isso aqui dura muito tempo então você pode comprar assim e fracionar entre amigos que o povo não escute isso, né? mas nós que lute com o nosso dinheirinho eu não sei lá Legenda Adriana Zanotto